Música Interrompemos nossa programação para voltar ao vivo ao Ministério da Agricultura. Vamos acompanhar a entrevista com a ministra Cátia Abreu. Em relação ao ano passado, claro que houve um recuo comparativamente à safra anterior, porque o mercado internacional está muito instável ainda na cabeça do produtor, em que pese esse mês de fevereiro, demonstra fortes exportações no mês de fevereiro. É uma coisa surpreendente. O agro hoje, no mês de fevereiro, já representa 56% de todas as exportações do Brasil. Então, enquanto que os outros setores do Brasil cresceram em torno de 4,6% das exportações, o agro cresceu mais de 38% no mês de fevereiro. Isso ocasionado porque, comparativamente ao mês de fevereiro do ano passado, nós tivemos um mês de 2015, um pouco fraco, um pouco lento. Então, este mês se demonstra um pouco mais forte e também com relação à questão do dólar. O câmbio tem favorecido muito as nossas exportações. E o que chama a atenção, a China hoje tem sido motivo de discussão em toda parte do mundo com relação ao seu crescimento ou não e o que isso vai repercutir nos países de um modo geral. E, para nós, a China simplesmente dobrou as importações do Brasil, especialmente na área de soja. Nós dobramos em um bilhão de dólares as exportações para a China. Então, de fato, isso nos surpreende positivamente essa tendência da Ásia. Não foi só a China, mas toda a Ásia significou um aumento enorme na busca dos nossos produtos. Agora, ministra, na apresentação da Conab, a gente vê que nas safras anteriores, a safra vai devagar até fevereiro, mas depois dá uma subida, uma aceleração por causa da safrinha. Isso pode acontecer esse ano também? Eu não acredito numa diferença muito grande nesses números que agora se firmam do quinto anúncio, agora o sexto anúncio. Claro que não acredito numa ré, mas um aumento não será tão significativo, uma coisa tão exorbitante do que está sendo anunciado agora. O que chama a atenção, positivamente, é que comparando o sexto anúncio com o ano passado e o ano retrasado, exatamente nesses dois períodos do sexto anúncio, nós tivemos uma queda no anúncio por conta da seca. E nesse terceiro de 2016, nós já estamos vendo uma melhora no clima, com exceção do Nordeste, que nos preocupa bastante, inclusive a área litorânea do Nordeste, que está pior do que os anos anteriores à questão da seca. Mas no restante do país, nós estamos tendo uma surpresa positiva. E essa safra, que está passando 100 milhões de toneladas de soja, é recorde? A soja também é recorde. Ela já significa 56% de toda a nossa produção. Então, cada vez mais, a soja significa para o mundo um produto muito brasileiro, produzido por nós e já alcança várias partes do mundo. O que nós precisamos, e eu gostaria de destacar, é que nós precisamos melhorar a agregação de valor na nossa exportação de soja. E um componente que atrapalha muito isso é a questão do ICMS. Essa variação do ICMS no Brasil atrapalha e muito, pois tributa a soja quando ela é processada e tem que ser transportada de um estado para o outro. E ninguém quer comprar, ninguém quer importar imposto. Então, nós estamos muito esperançosos de que a votação no Congresso Nacional, que vai regulamentar todo o ICMS no Brasil, possa ajudar ainda mais as nossas exportações, não só primárias, mas que nós possamos industrializar e exportar boa parte da soja brasileira sem imposto. Na guerra fiscal, a maior vítima é o próprio país, né? Exatamente. Na guerra fiscal, muitos reclamam e com razão, porque o Brasil exporta tanto grão e não exporta óleo, não exporta farelo, como nós gostaríamos que fosse. Exatamente os culpados somos nós mesmos. Os chineses já nos disseram por várias vezes que, assim que tirarem os impostos do produto agregado, eles estão dispostos a comprar boa parte do produto processado. Ministro, mas a tramitação desse projeto está parada no Congresso há um bom tempo, né? O que faz a senhora acreditar que esse ano... A realidade, né? O Brasil tem avançado na área agropecuária fortemente. O ICMS, claro, não vai favorecer só os produtos do agro, vai favorecer o Brasil inteiro, mas nós esperamos que o Congresso possa compreender o quanto isso tem travado o país. Nós entendemos a preocupação de cada governador com a sua realidade e que é preocupante com relação aos seus caixas, à questão financeira. Mas esse projeto tem uma compensação de um outro projeto que está também tramitando, que é a questão da repatriação dos recursos internacionais. Então, nós esperamos com muita ansiedade que esse projeto possa ser alavancado, que ele possa ser votado. Eu faço parte de um Estado que depende dessa variação do ICMS, mas eu acredito que o que for bom para um determinado Estado tem que ser bom para o Brasil inteiro. Ministro, agora em resumo, o agronegócio cada vez mais se solidifica como o grande desempenho do Brasil, né? Porque o PIB, nós tivemos um bom desempenho na contratação, enquanto todo mundo está demitindo, o agronegócio está contratando. E agora a balança comercial também, né? Isso tudo que o agro vem representando para o Brasil, diferentemente dos outros setores, não tem grande segredo. Se eu pudesse citar um segredo, eu citaria a questão da inovação e da tecnologia. Não há possibilidade de qualquer setor na economia do Brasil e do mundo que não invista em inovação e tecnologia possa prosperar. O mundo hoje é muito competitivo, os espaços estão se reduzindo e os países melhorando as suas performances. Então, o Brasil precisa, em outros setores, fazer o mesmo que o agro fez. Do ponto de vista do agro, nós temos que fazer a inovação e a tecnologia chegar num número maior de produtores. Nós ainda temos uma classe média muito estreita no país, muito achatada. Então, quanto mais tecnologia e inovação nós conseguimos fazer chegar a esses produtores, nós teremos ainda maior volume de exportação e mais tecnologia a exportar. E os demais setores, a mesma coisa. Se não partirem para este caminho de se dedicarem, se debruçarem nesse tema e melhorar os investimentos e a aplicação de ciência, tecnologia e inovação, não há possibilidade. Ministra, em relação ao cadastro ambiental rural, o Ministério está alinhado com o anseio do setor agropecuário de que não vai dar para cadastrar todo mundo até maio e tem que ser prorrogado por mais um ano? Com certeza. O Ministério da Agricultura é a favor da prorrogação. Claro que nós vamos precisar de uma lei no Congresso Nacional, porque a última que foi votada só permitiu a prorrogação por um ano, mas nós temos ainda muitos produtores que não conseguiram fazer o CAR. Vou dar um exemplo prático. O Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, o governo do Estado, conseguiu definir a questão do bioma Pampa, que tinha uma dúvida enorme com relação à legislação. Depois de aprovado, depois de tudo concretizado, o Ministério Público ainda fez uma intervenção, discordou de toda a análise e isso fez o Rio Grande do Sul retroagir e dificultar a vida dos produtores. Então, como exemplo do Rio Grande do Sul, não é só o produtor que não foi fazer o CAR. São problemas localizados, de justiça, da própria ineficiência dos estados e dos seus órgãos estaduais de alguns estados em receber e fazer o CAR. Então, eu sou a favor, o Ministério da Agricultura é a favor de prorrogação de pelo menos mais um ano. Deixa eu só, a ministra tem projetos tramitando na Câmara, no Senado, mas que não tem tempo hábil para aprovar isso antes de vencer o prazo. A senhora está tratando isso com a ministra Isabela Teixeira? Tem alguma tratativa de negociação para ajudar? O governo, com certeza, e a ministra Isabela, tem trabalhado e tem tratado o assunto e nós temos o instrumento de uma medida provisória que fica valendo no mesmo momento que ela é protocolada. Então, não precisamos apenas esperar a tramitação de um projeto de lei. Se o governo, por um todo, entender da prorrogação, se todos os ministérios afins entenderem que a prorrogação é necessária, uma medida provisória pode ser feita rapidamente. E como é que está essa situação de entendimento? A Isabela está comandando esse processo junto à Casa Civil. Acredito que sim. Acredito que todos vão compreender que não é possível colocar o agronegócio na criminalidade voluntariamente. Os produtores estão se empenhando, estão se esforçando em fazer o CAR, porque isso é uma tranquilidade, uma segurança jurídica para cada um deles, mas em nem toda parte foi possível. Então, por que não a esse setor que tem respondido tão bom, tão bem para a sociedade brasileira, para a economia, para o emprego, por que não dar mais uma oportunidade para quem está avançando? De um ano a outro, os produtores avançaram na busca do CAR. Então, eu acredito que mais um ano será suficiente para que todos os produtores possam alcançar o objetivo. Posso lhe pedir só para comentar um post que a senhora tweetou esses dias sobre a questão do cigarro? Agora é... Não há... É bem rapidinho isso, né? É a questão do tempo. Pode ser o tempo. Pode ser o tempo. Você pode deixar o tempo. Essa foi a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, falando sobre a safra de grãos 2015-2016. A produção brasileira deve chegar a 210 milhões e 300 mil toneladas, uma diferença de 2,6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.